O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem reunião hoje com o Conselho Político para começar a articular a base aliada no Congresso Nacional. A senadora Simone Tebet, do MDB, e a deputada Marina Silva, da Rede, vão participar. Os partidos que apoiaram a candidatura no primeiro e no segundo turno serão convidados. No primeiro dia após a eleição, Lula conversou para fazer contatos com presidentes e primeiros ministros de vários países e recebeu a visita do presidente argentino Alberto Fernandes. O encontro entre Lula e Fernandes aconteceu num hotel na capital paulista. O presidente argentino também disse que o Brasil elegeu um líder latino-americano de forma livre e democrática. E destacou ainda que preservar a democracia é a primeira coisa a ser feita, além de respeitar a vontade popular para o progresso da América Latina. Para a jornalista, Fernandes aproveitou o momento em que sofre muita pressão interna para faturar, entre os argentinos, com a eleição do amigo Lula. Na entrevista, o presidente Alberto Fernandes disse ainda que a primeira visita internacional de Lula será na Argentina. Mas a informação não foi confirmada pela presidente nacional do PT. Inclusive porque o petista deve descansar por alguns dias para então definir quais países serão visitados neste ano, antes dele assumir a presidência da República pela terceira vez. No cenário doméstico, Lula pretende fazer pessoalmente a articulação com líderes e presidentes de outros partidos, inclusive aqueles que apoiaram o candidato derrotado, Jair Bolsonaro. Vou procurar o presidente Baleia, o presidente Kassab, procurar presidentes de outros partidos também. Tem várias pautas tramitando no Congresso Nacional que são importantes para o Brasil e que nós precisamos discutir e conversar com esse Congresso ainda, não apenas com o Congresso eleito a partir de 23.